Hoje é meu dia de alegria Esta data nunca devo esquecer Hoje vivo uma nova vida Para Cristo agora vivo eu Alegre com Cristo sempre estarei Eu nunca, nunca, nunca esquecerei Desde o dia que a Cristo aceitei Esta data no meu coração gravei Oh Jesus, me ajuda a vencer Para ti fiel sempre aqui viver Nunca as deixe neste mundo eu perecer Em toda vida muito fiel eu quero ser Alegre com Cristo sempre estarei Eu nunca, nunca, nunca esquecerei Desde o dia que a Cristo aceitei Esta data no meu coração gravei Alegre com Cristo sempre estarei Eu nunca, 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 nunca esquecerei Desde o dia que a Cristo aceitei Esta data no meu coração gravei Esta data no meu coração gravei Esta data no meu coração gravei Eu nunca, nunca, nunca esquecerei